Tem informação do Márcio Donizete, que conversou agora há pouco com um dos diretores de São Caetano, né, Márcio? Não só um dos diretores, né, o presidente do São Caetano, Carlos André Lopes. Ah, foi com o presidente? Foi com o presidente, Carlos André Lopes. Ele me ligou durante o intervalo do Leite Esportiva e já deu informações quentinhas pra gente aqui sobre o andamento dessa parceria. Agora, informação exclusiva que você está acompanhando agora aqui no Leite Esportiva. São Caetano pagou os salários de julho, então os salários estão atrasados em dois meses. Já dinheiro do novo parceiro, segundo o presidente do Azulão. Segundo o Carlos André Lopes, a confiança é tão grande desse novo parceiro, que está em reunião ali junto com ele e com o Nairo Ferreira, que já houve até um pagamento adiantado de uma parcela aí dos salários atrasados do São Caetano. Então agora a situação salarial do São Caetano é de dois meses. Um mês foi pago, julho, já graças a esse novo parceiro. Tá aí, informação trazida pelo Márcio Donizete. Muito obrigado aí, o Carlos André, presidente do Azulão, pela confiança. Márcio Donizete.